O querido Mazzaropi, em seus melhores momentos. Pirola! Pirola! Oi. O que é isso, Nhonhão? Comecei com tanta idade e carregando um saco tão pesado. Trouxe com satisfação, mas não cansei, não. Vamos entrar, Nhonhão. Vai falando ou estou escutando? Eu queria falar com você, mas sozinho. Ô, Muriçoca, vai lá pra fora um pouco pra nós poder conversar. Pirola! Eu acho que eu vou morrer. Que nada! Até que você tá forte, corado aí. Que nada! Eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu. Agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vixe! Quanto dinheiro! Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, Nhonhão? Você juntou, juntou, juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito. Agora não tem mais jeito, né? Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhonhão? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então. Tá certo, Nhonhão. É destino. Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Vamos comer? Ah, não. Obrigada, pai. Vou comer mais tarde pro pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Oh! Eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comi galinha. Quer saber uma coisa? Comi galinha foi... Foi quando... Quando sua mãe... Coisou. Não foi, Zé? Foi. Não sabe nada, Coisou. Você tava nascendo com ele. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Foi só Nhonhão. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhássemos na loteria espiritiva. Onde está? 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 Não precisa ter medo, gente. Nós só queremos usar sua água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vai lá levar o cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. E Deus lhe pague. Vocês querem a caneca? Temos aqui. Bom, vai embora que já é tarde, senão o Mário não vai gostar. Bença, pai. Deus te abençoe, fia. Até logo pra todos. Até logo. Pai, toma cuidado com os homens aí que a gente não conhece eles. Não tem perigo, fia. Até já tô acostumando com os homens. E você vê se vai pra sua casa que eu quero dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Tá com tudo, hein, pai? Vai plantar batata você também. Você não tá precisando de alguma coisa? Tô. De quê? Você vá dormir e não volte mais aqui. Tchau.